A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está a gravar ainda, não é? Está a gravar desde o início Sim, mas... Sim, ainda não é o oficial Era eu que estava a cantar a introdução, por amor de Deus Miguel Camel A CIDADE NO BRASIL Música 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 Make me feel so sweet, make me feel complete Make me feel so blind, feel divine Make me feel so real, make me feel so proud Make me feel like a star You make me feel alive, so sweet, complete So blind, divine, so real, so proud Like a star, my golden age Now I can feel that look in your eyes